Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. Nota Games de volta, ignorizada dessa vez, mais uma partida aí pela Copa, na verdade, pela Copa PES Mobile. Lembrando que essa é a primeira partida, vai ter também a outra partida minha no canal do Everton Games. A primeira partida é aqui e a segunda no canal dele, então passem lá depois, se inscrevam, deixem o like e todas aquelas coisas. A tabela da Copa também vai estar aqui na descrição, então não se esqueçam de passar e olhar, beleza? Também não esquecem de deixar o like no vídeo e comentar bastante aí. E quando for assistir o vídeo no canal dele, coloca lá a hashtag VimPeloNoTag, beleza? Então vamos para a partida, a primeira e já me falaram que esse cara joga muito e, cara, eu tô aqui pra me divertir, tá ligado? No celular não joga é nada, não joga é nada. Então eu tô só por me divertir e tentar não tomar uma goleada muito grande. Então vamos que vamos, partidinha aqui marrota pela Copa PES Mobile. Tinha me pedido também pra deixar a partida completa sem cortes, então eu vou deixar a partida completa. Não vou editar praticamente nada aí de cortes, então eu vou deixar tocar. Só se cair, né? Cair a conexão, dar algum problema no celular, alguma coisa do tipo, é que daí a gente vai ter que gravar novamente. Daí sim, daí eu pego e volto a partida, volto, dou um corte pra vocês não perderem nada, né? Não perderem tempo aí. Então vamos que vamos pra partida. Começa a bola rolando. Ih, rapaz. Ih, eu tenho o Romário. Não, ele não tem só o Romário. Ele tem o Romário e o Cristiano Ronaldo, tá ligado? É bucha, bicho. É bucha. Neymar também. Não, palhaçada isso. Que isso, irmão? Olha o time desse maluco, velho. Os caras tão com os times assim que... Ah, por Deus, irmão. Só por Deus. Eu aqui com o meu Insigne. Trio Humilde, tá ligado? Insigne do meu ataque. O cara aí com CR7, maluco. Ah, vai primeiro. Mano, eu vou tomar muito. Nossa, essa parte... Nossa Senhora. Essa partida aqui eu vou tomar muito. Desse cara aqui eu vou tomar uns oito, velho. Nossa, uns oito ainda é pouco. Meus amigos. Olha isso, velho. Cê é louco. Cê é louco, mano. Cê é louco. Vamos então, né, mano? A moral é eu tomar muito, né? Que isso, velho. Olha o time dos malucos, mano. E eu com o Davi Luiz na zaga ainda. Pra segurar. É boa. O cara tem o Messi também. Não, mano. Que isso, velho. Os caras tão usando o hack. O cara também tem o Messi, mano. Que isso. Sérgio Ramos. Tá, o cara tá bem mal, né? O cara tá mal de time, né, manos? O cara tem aí... Sérgio Ramos. Neymar. Messi. Romário. Cristiano Ronaldo. É, coisa é a pouca. Vamos. Ah, velho. Quando ele ia ter uma chance, velho. Uma chance. É, meus amigos. Quando ele no gol, ele tem o Neuer. Só o Neuer. Daí é... Complica a TED. Complica a TED. Vamos, Ibrinha. Olha lá. Mais um dele, papai. Cruz. Certamente. Ele errou, velho. Rapaz, eu nem acredito que ele errou esse jogo. Esse gol. Esse jogo. Esse gol. Esse gol. Cara, eu acho que tava meio desincronizado aí a gameplay. Tava um pouco desincronizado. Agora eu ajeitei. Agora acho que tá de boas. Mas foi mal, grisada. Tava desincronizado. Mal mesmo aí. Agora que eu fui ver. Ih, deu trava. Deu trava. Travou de novo. Travou a gameplay, mano. Eu só vi agora. No meio da partida, manos. Me desculpem, grisada. Vou ter que dar um corte. Vai ser bem na hora do meu gol. Daí não, né? Bem na hora do meu gol, cara. Bem na hora do meu gol. Que isso? Gol! Olha lá, mano. O bagulho tá muito louco. Começou a ficar rápido. Gol. Pelo menos foi do meu gol. Meus amigos, que bug foi esse na minha captura, hein? Mas tá bom, cara. Vai dar pra ver o gol aí. Olha aí. Ibra! Deu um corte. Opa! Gol do Ibra Mitovich, mano. Mas que isso, cara. Que bug monstro. Tomara que não fique tanto isso aí, velho. Que isso, mano? Esse bug muito louco. Que isso, cara. Eu fazer gol com esse meu humilde time nessa seleção do cara, eu já tô bem feliz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega Ederson Moraes com a bola. De boinhas. É nossa? Eu não encostei, né? Mas acho que... Opa! É nossa mesmo. Olha lá! Falta do Insigne! Não! O que é isso? Olha lá pro Ibra! Bolão pro Insigne! Já lançou pro Ibra! Quase, mano! Vai, Ibra Mitovich, hein? Querendo fazer mais, velho. Que isso? Vamos que vamos. Tá bom. A aposta de bola é nossa ainda. Tamo melhor que o cara. Aí sim, manos. Vamos pro segundo tempo. Cara, o time nesse maluco é muito top, mano. Muito top! Que isso, velho. Quem dera eu ter um time desse, velho. É que eu não jogo muito esse daqui, né, Mano Space Mobile. Mas... Vou começar a jogar mais pra... Me inteirar aí. E ter um jogadorzinho bom. Vamos, Nelson. Sem medo. Eu lançou pro Ibra! Pelo menos o Ronaldinho a gente tem, né, cara? Ronaldinho e Ibra. Sai, bola! Ih, rapaz! Agora passou sem medo. Ah, entendeu? Passou sem medo. Passou sem medo ali mesmo. Vamos, William! Opa, seu juiz! Que isso, hein? Só as cagadinhas, hein? Davi Luiz na cautela. Com sabedoria. Sai, bolinha. Cara, mas como eu falei. Eu tá... Se eu perder... É só não perder de goleada. Eu já tô bem feliz, cara. Então, se eu perder aqui, tá de boas. Não pode ser goleada, cara. Goleada é feio. Ufa! Vamos segurar a bola aí. Nosso time tá... Tá feia a coisa. Ah, ô, Ronaldinho. Tocou bem mal, cara. Agora deu ruim. Benzema. Ô, Ederson Moraes! Ederson Moraes! Uma defesaça! Uma defesaça! Gurizada! Vou tomar gol de cabeça. Sempre tomo gol de cabeça, cara. É uma coisa inacreditável. Se eu tomo uns gols de cabeça muito... Muito, muito, muito previsíveis. E eu tomo, cara. Eu tomo. Ih, tomei. Quase, quase, mano. Quase, quase tomamos outro. Passou raspando do lado da goleira. Olha lá, bico pra frente. Caralho, viado. Caralho, viado. Tira! Tira daí! Tomei. Caramba, mano! Ederson Moraes defendendo muito, cara. Que isso! Encaixou essa bola aí como se fosse fácil. Pareceu fácil. Ibra! Lá pro Fábregas! Vamos lá. Toca a bola. Tocou! Acabou! Mais um empate! Mas é isso aí, gurizada. Tô muito feliz com o resultado. Nossa, eu tô muito feliz com esse resultado. Na moral, mano. Achei que eu ia tomar ele um sapecão. Ah, tá muito bom, gurizada. Então o vídeo vai ficando por aqui, gurizada. Espero que vocês tenham gostado de coração. Deixem o like aí. Não se esqueçam de passar lá no canal do Everton Games. Que vai ter uma partida minha lá também. E já se inscreve lá. Deixa o like e tudo mais. E comentem. Vim pelo Noteg, beleza? Então é isso aí, gurizada. Espero vocês no próximo vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer. Batei uns 300 likes nesse vídeo. Pra dar aquela fortalecida forte, beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Fui! 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 Obrigado.